Um, e dois, e três O boi da cara preta, o boi da cara preta, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara preta, o boi da cara preta, o boi da cara preta, quem tem medo de careta Pega a boca que tá timida, minha irmã Duda O boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara preta, o boi da cara preta, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, quem não quer comer o almoço O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo, quem não quer comer o almoço O boi da cara branca, quem não quer comer a janta O boi, o boi, o boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara branca, quem não vai comer a janta O boi do corpo roxo, o boi do corpo roxo O boi do corpo roxo, quem não vai comer o almoço O boi da cara preta, o boi da cara preta O boi da cara preta, quem tem medo de careta O boi da cara branca, o boi da cara branca O boi da cara branca, quem não vai comer a janta O boi, o boi O boi da cara preta, o boi da cara preta O boi, o boi O boi A Duda e o George chegou então no tempo da caverna Vou avisar eles que aqui é tudo diferente E ter muito cuidado com os dinossauros Eu sei que o George é muito fã de dinossauros Então quando ele vê um dinossauro ele vai achar que é amigo E vai falar assim Dinossauro Então temos que ter muito cuidado porque aqui é muito perigoso Vamos atrás da Peppa Pig e do George E cuidar de todos eles O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, boi, boi Agora escureceu Oi Se inscreve, deixe seu like e ative o sino Vou pegar todo mundo Boi, boi, boi Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Boi, boi, boi Eu pego essa criança que não quer comer a janta Ha, 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 ha Ha, 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 ha Eu vou pegar essa menina Que não tem medo do boi Prepare a criancinha Ha, 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 ha Boi, 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 boi Boi, boi da cara preta Pega essa criança que não tem medo de careta Pega essa criança que tem medo de careta Vem pegar o neném que tem medo de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, ele chora o coitadinho Olá galerinha do Youtube Olha, se você tá chegando agora aqui no canal da adulta Vocês nem sabem quem eu sou, né? Mas, pensando bem eu vou falar Eu sou muito a cara preta E se você gostou do nosso vídeo, então se inscreve, deixa seu like E vamos pegar as crianças à vontade aqui no canal Então se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho e até a próxima Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Ha 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 Boi, 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 boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança aqui não quer comer a janta E aquele é o boi do corpo roxo, desde lá que entrou o Bernal da Duda Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Ah, isso daí é coisa de criança, eu já tenho oito anos Sim, muita caraclida Meu Deus, o boi existe, ele passou por perto da minha casa E vou correr pro cara Olá menina, você precisa de ajuda? Um e dois e três O boi da cara preta O boi da cara preta, tem tem medo de careta O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo Quem não quer comer o almoço? O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo O boi do corpo roxo Quem não quer comer o almoço? O boi da cara branca O boi da cara branca O boi da cara branca Quem não quer comer a janta O boi da cara branca O boi da cara branca O boi da cara branca Quem não quer comer a janta Quem não vai comer a janta O boi, o boi, o boi da cara preta, o boi da cara preta O boi, o boi, o boi, o boi O boi da cara branca, quem não vai comer a janta? O boi, o boi da cara branca, não vai comer a janta? O boi